Música 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 Tchau. 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 Um salve de palmas para essa semifinal aqui. Valeu. Baixo de alto nível. É isso, na contagem de 5, 4, 3, 2, 1, faça breaks or sai-se, Jesus Gang disputa a disputa de terceiro lugar, valeu? Vamos lá para a segunda semifinal, eu sou o Rockers vs Gang Rockers.